Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje eu vou dar algumas dicas de lugares para você estudar quando quiser diversificar seu ambiente de estudos. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, corra aqui embaixo, clique em inscrever-se e clique no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que sair vídeo novo, você será avisado. Acompanhe o Direito e Eu nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, principalmente pelo Instagram, que eu vou começar um projeto novo lá através do WigTV, terá alguns conteúdos exclusivos lá no Instagram que vocês não verão aqui no canal por ser um negócio mais descontraído. Então me acompanhe por lá, se você ainda não tem uma conta no Instagram, crie que vai valer muito a pena, certo? Então tá bom, você estudar na sua casa, eu vou partir do ponto que você estudar na sua casa, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, seja na sala, na cozinha, alguma mesinha, num canto, você estuda na sua casa e está cansado, quer trocar de ambiente, alguma vez pelo menos, para dar uma espairecida. Ou seja, você quer mudar de ambiente, mas não quer deixar de estudar, quer descansar a mente do ambiente, não dos estudos. Então eu vou dar agora algumas dicas de lugares para você estudar quando você estiver muito cansado, seu local corriqueiro. Uma cafeteria, sim, pode parecer estranho você estudar numa cafeteria, mas existem cafeterias bem grandes, com mesas locais para a pessoa sentar, com acesso à internet, você vê pessoas negociando, pessoas estudando, pessoas lendo livros, e lá é um local para você, alguma vez, quando você estiver com a mente cansada, ir para estudar. Mas é claro que nesse local você não vai conseguir levar muitos materiais, você não vai conseguir ter a concentração necessária para estudar, porque diferente de uma biblioteca, uma cafeteria não é obrigada a ficar em silêncio. Então você vai enfrentar ruídos de outras pessoas conversando, etc. Mas a ideia aqui é que você se sente num local diferente, alguma vez, de vez em quando, quando estiver muito cansado, e leia, por exemplo, seus flashcards, seus resumos, seus mapas mentais, coisas mais fáceis, que você carrega de forma mais fácil, não ocupa tanto espaço, não seja tão pesado, ou ouviu um audiobook, qualquer coisa nesse sentido, para você apenas estar em um lugar diferente, tomar um cafezinho, aí no caso você vai ter que investir um pouquinho no cafezinho, para não ficar lá sentado também, sem consumir nada, mas estar nesse ambiente vai te espairecer. Aí depois você volta para o seu ambiente normal de estudos por mais um bom tempo. Você pode estudar ao ar livre. Sim, ao ar livre. Em praças, sítios, parques, na praia, qualquer lugar ao ar livre. Lembrando que aqui você tem que tomar cuidado para escolher um local seguro, você não vai querer estudar numa praça deserta à noite, por exemplo, em um lugar que você nem conhece. Então vai um pouco de bom senso aí. Mas nos parques, durante o dia, nas praias, nas praças mais movimentadas, você pode estudar de vez em quando para espalhecer sua mente no seu ambiente de estudos. Nesses locais ao ar livre, é melhor você escutar um áudio, escutar um podcast de um professor, ou assistir um vídeo no celular com os fones de ouvido, ou ler um livro que não seja tão pesado o conteúdo da matéria, um livro mais esquematizado, por exemplo, até porque você não vai ter como levar todo o seu material para algum lugar no ar livre, na praia, em um monte de material. Serão coisas enxutas. Um resumo, um áudio, um vídeo, um tablet com fones de ouvido. São opções para você espairecer a mente sem deixar de consumir seu material de estudo. Então você não pensa que você vai estudar com a mesma performance que você estuda na sua casa, no seu canto, com todo o seu material disponível. É mais aqui uma dica para você se esperecer quando você cansar da sua salinha na sua casa. Estude em bibliotecas. Aí nós temos bibliotecas públicas, de faculdades, de colégios. Você escolhe uma biblioteca, se sua cidade tiver mais de uma, e vai para lá. Lá sim você pode levar algum material a mais, levar uma mochila, que lá você vai ter mesas de estudo, vai ter livros para consultar, vai ter acesso à internet, muito provavelmente, para consultar. E uma das coisas mais legais é que terão outras pessoas estudando. E isso vai te estimular a estudar. E aí nesse caso você terá o benefício do silêncio, porque na biblioteca você tem que ficar em silêncio, diferente da cafeteria. Então biblioteca para quando você cansa de estudar na sua casa, ou se você não tem lugar para estudar na sua casa, fica a dica de ir sempre em uma biblioteca. É um local apaixonante para os estudos. Experimente estudar alguma vez na sua vida em uma biblioteca. Se você ainda não fez, você verá que é um local incrível para esse fim. Agora se você é uma pessoa muito barulhenta, estudar em uma biblioteca não será muito legal para você, porque logo, logo você será expulso dela. Estude na casa de amigos. Esse aqui é um local bem peculiar, na casa de amigos. Aí tem que ter um consenso entre você e seus amigos. Vocês estarão lá para estudar. Um ajudar o outro, um fazer perguntas para o outro, um apoiar o outro, um tirar a dúvida do outro. Não é para virar videogame, não é para virar bagunça, jogar conversa fora, uma roda de assistir jogo de futebol, não. Se o intuito foi esse, não combine de ir estudar. Você combinou de ir estudar na casa dos amigos, vá e estude. Essa experiência, esse local de estudo é bem delicado, porque ele pode ser muito bom se os amigos estiverem em sintonia com os estudos, ou pode ser um desastre se cada um quiser fazer uma coisa e inventar coisas estranhas ao estudo no momento que estiverem juntos. Então esses locais que eu passei para vocês são locais que realmente eu às vezes vou para estudar. E aí é claro, como eu já falei no decorrer do vídeo, eu não vou levar todo o meu material para esses lugares, eu não vou levar coisas muito complexas para esses lugares. Esses lugares são para quando você está cansado do mesmo ambiente de estudo todos os dias, quer espairecer, mudar um pouco o visual e não quer abrir mão de estudar. Então você quer continuar estudando, mas quer mudar um pouco o local em um dia ou dois, para você não ficar bitolado com aquelas paredes que você vê todo dia. Então você escolhe um local desses, leva o seu material o mais enxuto possível, o mais prático possível e desfruta aí de um ambiente novo, diferente por um dia ou dois no mês, você que sabe as suas necessidades. Então se você gostou dessa dica de saber desses lugares diferentes, que você pode sim estudar para mudar o ambiente um pouco, para você dar uma esparecida, vá aqui embaixo, clique em gostei e compartilhe o vídeo com seus amigos, que essa é a forma que você tem de agradecer e de retribuir o trabalho que eu tenho aqui para gravar os vídeos para vocês. Então já corre aqui, deixe seu joinha e compartilhe. E já comente também aqui se você tem o costume de estudar em outros lugares, além desses que eu falei, o que você faz quando você está com a cabeça cansada daquela mesma mesa todos os dias. Porque chega uma hora que a gente cansa e ou você vence o cansaço e continua estudando ali mesmo porque é ali que você vai estudar, ou você cria alguma alternativa. Então se você cria alguma alternativa, quais são essas alternativas? Se você estuda nesses lugares que eu falei, se você tem outros lugares que você estuda, onde você vai parecer a mente, mas sem deixar de estudar. Comenta aqui que eu vou adorar saber suas dicas, suas recomendações. Então é isso, bons estudos independente do lugar. Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho